Galera, ser continuação de um RPG que faz muito sucesso é sempre muito difícil. Agora, ser a continuação de um RPG que foi muito criticado pelos fãs é dificuldade em dobro. O jogo que eu vou te mostrar hoje é bem melhor do que talvez você e a maioria dos fãs se lembrem, e teve uma tarefa muito difícil. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar toda essa história. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. Galera, os JRPGs sofreram um pouco na geração PS3 e Xbox 360, mas conseguiram trazer bons jogos e levantaram moral do gênero. Muitos desses jogos acabaram sendo subestimados, inclusive eu já fiz alguns vídeos sobre alguns desses games, que eu vou deixar no card e no comentário fixado para você ver depois. Mas acontece que o RPG que eu vou falar hoje não é simplesmente esquecido, subestimado, desconhecido. Ele é totalmente odiado por uns e amado por outros. Bom, na verdade mais odiado do que amado, né? Eu estou falando de Final Fantasy XIII 2. E para a gente já começar colocando uma medição, eu quero saber de você aqui nos comentários, se você gosta desse episódio da série, se não gosta, o que acha da trilogia XIII no geral. Vamos ver o que a maioria acha aqui e bora para o vídeo. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo falando de Alundra 2 e como era difícil ser uma continuação de um RPG que fez muito sucesso e foi muito bem recebido, que era o primeiro Alundra. Aqui, no caso, é o contrário. Final Fantasy XIII pode ser o episódio mais divisivo entre os fãs dos RPGs. Embora tenha vendido muito bem e na maioria das vezes foi bem recebido pela crítica, a maioria da base de fãs da série teve críticas ao título em relação à jogabilidade e ao ritmo da aventura. Exploração, uma das principais características da série Final Fantasy, havia sido descartada quase inteiramente em favor da narrativa e de contar uma história, o que tornava basicamente uma aventura sob trilhos com cenas entre um ponto e outro do mapa. Na verdade, os jogadores teriam que suportar 20 a 30 horas desse estilo de jogo antes de receberem uma abertura ampla para exploração e a essa altura a maioria dos jogadores já havia desistido e dropado do RPG. Infelizmente, esse legado foi o que levou principalmente à queda da sua sequência, que é Final Fantasy XIII 2. Com a maioria dos fãs insatisfeitos com o nome de Final Fantasy XIII, naquele momento sendo na maioria das vezes mal falado, não houve muita empolgação para uma sequência de um jogo que tinha tanta negatividade associada a ele e que muitos compradores abandonaram no meio da campanha. Nem no meio, às vezes logo nas primeiras horas. A razão pela qual isso se torna uma reviravolta tão trágica é porque XIII 2 acaba sendo um dos melhores títulos de RPG da geração PS3 e Xbox 360, talvez até mais. Para a maioria, com certeza, essa é uma afirmação difícil de engolir e eu nem estou aqui para mudar a opinião de ninguém, mas tem alguns pontos que eu acho interessante falar sobre esse jogo e compartilhar com vocês. Para começar, Final Fantasy XIII 2 é um dos poucos jogos da CNEI agraciados com a lendária pontuação perfeita de 40-40 da revista japonesa Famitsu. Dentre os Final Fantasy, só ele e o XII conseguiram essa nota. Se você parar para pensar, o que esse jogo faz é basicamente pegar as melhores partes do que funcionou em Chrono Trigger e em todas as melhores iterações das franquias Pokémon e Final Fantasy. De Chrono Trigger, ele pega emprestado a mecânica de viagem no tempo, incrivelmente inventada pelo RPG de 16 bits. Utilizando um sistema de linha do tempo quase assustador, Final Fantasy XIII 2 tem um enredo que muitas vezes está diretamente relacionado a como você joga o RPG e até incorpora suas escolhas e seu nível de dedicação sobre como essas várias épocas e lugares se desenvolverão ao longo do tempo. Indo ainda mais longe, XIII 2 na verdade tem várias linhas do tempo, algumas das quais terminam em um paradoxo como o visto nos momentos de abertura dos jogos, onde Lightning, a protagonista do jogo, desaparece aí no esquecimento da guerra sem fim. Pokémon empresta a XIII 2 sua jogabilidade de captura de monstros, no que equivale a uma das decisões mais importantes que os jogadores podem tomar em qualquer situação, o terceiro membro do seu grupo. Enquanto os dois papéis principais do sistema de batalha, que retorna o design altamente tático do paradigma de Final Fantasy XIII, são ocupados pelos protagonistas, Sarah e Noel, a terceira posição é reservada para qualquer monstro que você acredite que possa ajudá-lo melhor em uma situação. Com a permissão de criar e juntar vários decks de monstros diferentes sob diferentes jogos ou papéis e trocar seus heróis por esses mesmos papéis, Final Fantasy XIII 2 traz de volta tudo o que funcionou para o Final Fantasy XIII, assim como joga fora tudo o que não serviu. A gente tem, por exemplo, um vilão bem mais legal dessa vez, Kaios realmente rouba a cena, apesar da gente precisar frisar que Final Fantasy XIII teve um dos melhores gráficos da sua geração, algo que sofreu certo da upgrade na sua sequência. Você vê então que a Square Enix tinha ouvido as críticas que todos fizeram sobre Final Fantasy XIII, é raro até que façam isso, não só a Square, mas qualquer desenvolvedora de jogos hoje em dia, ela foi lá, ouviu as críticas e implementou o que a galera queria, só que ninguém parece que foi verificar com eles depois. Todos os principais problemas com o título são abordados diretamente e uma tonelada de novas ideias são introduzidas para compensar a decepção que muitos fãs ficaram com o primeiro game. Você vê, por exemplo, que os elementos de exploração de marca registrada da série retornaram aos montes, com dezenas de novos ambientes para explorar, o retorno de personagens-chave em cenários muito diferentes e um mundo que literalmente mudava a cada hora que passava. Final Fantasy XIII 2, para mim, continua sendo o melhor jogo da série na geração PS3 e Xbox 360 e um dos melhores RPGs daquela geração. É uma pena que tão poucos tenham tido tempo para jogá-lo e ver seu grande potencial. O título acabou, naturalmente, tendo vendas mais baixas, bem mais baixas do que o primeiro XIII, apesar das boas críticas. Poucos quiseram pagar para ver e, naturalmente, com o rate que ele acumulou visível no número de vendas, sua mecânica foi totalmente descartada na criação do terceiro episódio, Lightning Returns Final Fantasy XIII. Esse monte de eventos complicados tornou a situação de Final Fantasy XIII quase uma tragédia grega, deixando em seu próprio paradoxo como um dos melhores títulos de RPG do PS3 e do 360 que teve de lidar com ser uma sequência de um jogo que já havia ganhado muito hate e ter recebido sua própria sequência que também não foi muito bem recebida pelos fãs. Então ele ficou ali, como o recheio desprezado do sanduíche. Agora, se você quer entender por que o primeiro Final Fantasy XIII saiu daquele jeito, você precisa saber que houve problemas durante a produção dele, sendo que, inclusive, ele era planejado para um PS2. Mas toda essa história de bastidores eu conto no vídeo, que eu vou deixar no card aqui em cima e no comentário fixado também. Agora, não despreza sua inscrição nesse canal, porque senão você perde essas curiosidades e várias outras que toda semana eu trago aqui sobre os RPGs e tenho certeza que você vai gostar. E claro, já estou te esperando para o próximo vídeo. Então, um forte abraço e até lá!